Sexto! Pois é, mais uma sexta-feira em homenagem ao mito, a Lê Oliveira, ó, até rimou. Estamos aqui pra mais um Decreto Animal, seu momento de subversão e ciência semanal, pois é. Afinal de contas, você não é um piolho, mas não sai da minha cabeça. Vem pra cá e deixa eu te chamar de loba, porque aí você vai uivar pra lua. Afinal, você não fez um ninho, mas meu passarinho tá querendo comida. Então, afinal de contas, me chama de consumidor secundário e vem fazer parte da minha cadeia alimentar. Então vem com o bold das minhas playlists do canal do Bicho Paulistano, com o Bicho Vai Pegar, Tudo Decão com o André Viana, o Louco de Pedra, Bicho Paulistano Off, eu na Liga Animal e ele. A-Ni-Malha! Uuuuh!